E boas e maltinha como é que é, cá estamos nós aqui então com mais um videozito aqui desta vez Redhead aqui xerife E maltinha vamos lá que a volta aqui por este lado porque está ali um maluco ali aos tiros então é Bem, dá a voltinha por aqui Bem maltinha sejam todos bem vindos aí ao vídeo Redhead xerife ok Mais um episódio, estamos no segundo episódio acho que eu então já vamos lá ver, isto hoje a cidade aqui está cheia, está com boa gente aqui hoje Até vou aqui na conta é mal para me despachar ver se não há ali maluco, ih pá, a gajo aqui ainda cheguei no meio, isto é mofias, isto é mofias Ai pá, vejo-me a sentar sem ter amigo Uh, calma, 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 estes malucos mano, quase me matam Eu estou a falar no jogo ok pessoal, estou comigo cá para o jogo E o bacana acho que venha atrás de mim Só se não venhas atrás de mim que eu não sou bom amigo Eu não sou bom amigo no teu caso Venhas Hum Acabem que estou com o melhor GTA do que Redhead Ó a sua polícia Vamos lá ver o que que há Notinha ainda temos aqui os ladrões de cadáveres Ok, ainda cá estão Vamos ver aqui este, sei que eles não são tão priorizados Porque já são conhecidos Já é uma coisa antiga, deve ser da época dos Cobain Célula Já é tanta vez que fui atrás deles Estas quatro mulheres, não sei o que nada lá Construíram suas carreiras ludibriando Ludibriando, hã? Tá bem Defraudando Defraudando, ok Defraudando, ok Enganando Iludindo Também nada, calma Ai, ai Yes, no chão Ok pessoal, como eu estava a dizer Iludindo e defamando publicamente Latifundiais WTF Respeitados de todo o sul Elas estão armadas E são estretamente curiosas Oh, queridas Procurada pela sabotagem de uma carreta puxada por cavalos Olha se fosse por baixo Fazendo com que uma mulher Que acreditasse ser a esposa do amante de colo De colo Caia-se e fosse pisoteada até a morte Ei, como que é essas? Ok, estes resultam de uma morte Mas estas aqui também Armadas e perigosas Bem, a outra já está a morte, é esta não? Ei, vamos 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 dar a volta por aqui Que eu quero nem saber Não passei em cima Que a pessoa de gemo para o lado Mesmo para não atoplar o cavalo Deixa-me passar, por favor, que eu quero vir por aqui Que é para não esbarrar os outros Eu sei que deve estar na contramão Mas não pá, mete-se a carroça Que um gajo já passar e ainda ficas a mandar vir Ai, também és esperto Vamos embora É o pior que eu tenho mesmo que ir para lá Boa Só que eu vou virar aqui à esquerda Que também deve dar Deixa-me passar aqui no meio aqui das árvores mesmo Epá, esta gente é maluca Para virar um para o Red Dead Esta malta começou a vir Aqui ao Red Dead Começaram a estagar o jogo Que uma pinta Eu nem liguei para eles me terem matado Por causa disso Aqui não há VM Não há nada aqui Portanto Não é tipo importante Olha, vou lá passar lá o pé ainda Tem que ir para lá Ah, amigo, também mete-se o cavalo à minha frente Xiz Mesmo assim só me matou porque por antes Estava de costas Hello, hello Hey, hey O meu interesse está muito bom O brother que está a matar a cidade toda Tipo, já estava aqui a falar comigo agora Agora estava aqui tipo a falar no nada Faz sentido Acho que foi por causa disso É que eles tipo não vieram mais para cima Porque acho que eles viram que eu estava tipo a gravar Ah, estou aqui à frente deles Os sócios não me matem Olha lá Que graças Se não vai tudo aqui para a guerra e tal São três estes Olha lá Deixa-me ir embora Xiz Tira-se Me a ver E aí Tira-se Vamos barajar para aqui Só para eles não me verem Aqui tem as jacarras pessoal, é preciso ser cuidado Filho, tu dá-me co... Ai são quatro alvos, gaita Ok, ok Já me viu Ai, mandou-me ao chão Caraca, hoje tenho que recuar Eu vou ver você para o final Filho, obrigado a ti, olha Larga o tiro Ah, queitadinha, altava de costas, meus prendes O que é o próximo que vier aqui, acho que é... Estão tentando fugir Ela não vai conseguir fugir, acho Não, não, eu sou uma boa pessoa Calma, está alguém a tentar fugir por ali, acho que... Ok Caraca Estão todos aqui, ok, está tudo aqui Ok, está a cavitar comigo Quieto E aí, olha sócia, fogo, graças, estás-me a lixar Olha só Olha só, olha só, está a fugir Fica no chão Fica no chão Quieta Mandei-te ficar aqui, reta Isso Fiquei calada Fiquei calada Um gajo Tchau Acho que Tchau 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 Isto faz a muita merda Mas vamos ter que correr a atacar a roça e vamos ver se a outra não sai dali Vais como que é isto? Graças Por o amor de Deus Eu recomendo que a outra fugisse Mas não sei se a outra vai fugir Oh, pesqueta Caralços, estamos a brincar Quieta, já disse Não voltes a brincar comigo, a sério Eita, está uma garrafa para ti Eu vou até lá tipo Não, thank you Nem sei de onde é que vai a voz Vai passar aqui o comboio Espera aí, o comboio não vai passar em cima delas, né espera Não, oh shit Ok, tenho que esperar que o primeiro agora passe, ah que bom Já passou Agora posso trazer a carroça Eu acho que já está tipo tudo morto Eu acho que já está tipo tudo morto Infelizmente morreu baleado Eu nem me tinha percebido que tinha baleado a torre feio, a outra, o que é isso? Estamos a brincar E assim Estamos a brincar com o outro Andando Estão a brincar com o outro É do mesmo que as pessoas atreverem Isso aqui Estão a brincar com o outro Estão a brincar com o outro Vamos aí, a vossa irmã morta. Vai lá. E vai lá maltinha, agora sim estão todas. A ré aqui. O gajo da frente. Ok, já estou até a mim. Acho que havia um gajo. Ok, é que ele está a ajudá-los. Ok, é que ele não é bot. É que ele não é bot. É que ele é online mesmo. Deixa-me poder atar a arma forte. Eita, vou ter que passar a arma. 50 gajos. Eu é que nesse que é que quis mesmo saber o que é que se passava ali. Só passei tipo ao lado. Só passei ao lado. Ei, estão atrás de me atirar ou quê? Ei, estou mesmo. Acho que estou mesmo. Ah, então é lá na esquadra, é lá ao pé. Está a outra mãe de lá. E aí é aqui. Estou queixa. Ai, bati. Parece que nem caixa que eu apanho. Para mim, eu apanho. Estou tranquilo. Ei, 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 ei. Comex. Só acho que eu vou até atender esses vagabundos. Não é? Senhor polícia, faça alguma coisa. Da jeito. Espejo quem vir matar até nós. Estão parados. E na minha esquadra? O quê? Na minha esquadra, sócio. É. Mas bem, maltinha. Foi este aqui o nosso dia de patrulha. Tivemos algumas confusões, algumas divergências. Mas está tudo controlado, maltinha. E foi este o nosso dia. Espero que tenham curtido. Malta, fiquem com Deus. Forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho